Loja de jogos em mídia digital, você encontra aqui Acesse nosso site www.caposgames.com.br Fala aí galera, beleza? Guta aqui de volta com mais um vídeo aí pra vocês E hoje galera eu vim aqui pra comentar sobre uma coisa interessante Que eu quero juntamente saber de vocês a respeito do mesmo que eu vou falar dos meus Que são o que? Os melhores jogos desse ano de 2016 Estamos em novembro, mês que vem, dezembro, último mês do ano de 2016 O ano tá acabando, estamos já no final do ano Então já lançaram muitos jogos ao decorrer deste ano, nos meses passados Tem alguns que ainda vão lançar durante esse mês de novembro, que eu tô aguardando E também tem jogos que vão lançar em dezembro que estão sendo aguardados Então, a lista tá um pouco meia pendente, mas já funciona Como assim funciona? Porque já tem vários jogos que saíram E eu vou dar a minha opinião dos jogos que eu mais gostei este ano de 2016 Os jogos que eu joguei realmente, que eu curti pra caramba Que vem em mente E eu vou falar pra vocês quais foram esses jogos Que, meu Deus, tem alguém me inflodando aqui na hora do vídeo Então, eu vou falar os jogos que eu mais... Então, galera, eu vou falar os jogos que eu mais gostei este ano de 2016 E eu também quero saber de vocês os jogos que vocês mais gostaram esse ano de 2016 Que lançaram esse ano, lembrando, beleza? Então, vamos lá Galera, eu fiz uma listinha aqui no meu bloquinho de notas Com alguns jogos que vem em mente Que eu já peguei, que eu joguei, já zerei Que lançaram esse ano, que eu curti muito Então, vou falar os jogos da minha opinião Lembrando que são muitos jogos aí Que, às vezes, foram bons Que eu não baixei, eu não comprei E eu não joguei Então, eu não vou falar aqui Porque eu vou falar os que eu joguei, o que eu gostei, tá ligado? Eu vou falar os melhores jogos desse ano Na minha opinião Que foram pra mim, entendeu? Então, por isso eu quero saber o de vocês também nos comentários Certo? Começando aí com o primeiro jogo Que é, inclusive, um exclusivo do PlayStation 4 Que eu aguardei muito pra esse ano E eu curti muito os jogos Eu usei ele com muita força vontade e tal Gostei pra caramba do jogo Curti muito, muito mesmo Que foi o jogo Uncharted 4 A Tiff End, né? Uncharted 4 é um exclusivo de peso, né? Do PlayStation E é uma franquia Se eu não me engano É, uma das minhas franquias favoritas Exclusivas do PlayStation Então, eu sou muito fã de Uncharted Eu sou suspeito pra falar Que o Uncharted 4 eu aguardei muito E o que eu esperei Eu vi tudo aquilo no jogo E ele me agradou bastante Foi um jogo que eu curti muito Eu zerei ele Foi muito da hora Curti o gráfico do jogo Curti a jogabilidade O estilo do jogo Enredo Foi muito da hora Até a dublagem, inclusive, do jogo Eu gostei muito Então, Uncharted 4 é um dos primeiros jogos Que eu gostei desse ano De 2016 Outro jogo também, galera Que eu comprei Tá até aqui, ó Ele tá até por cima Esse aqui, ó Battlefield 1 Comprei recentemente Fiz um unboxing no canal dele, inclusive Tô jogando ele, inclusive E, mano Eu tô bem Tipo Bem curtindo Bem vidrado Nesse jogo aqui Que é o Battlefield 1 E, sério Ultimamente Eu ando gostando muito de Battlefield Antigamente eu não curtia muito Eu era mais de COD E tal Depois eu passei a jogar BF A partir do 4 E gostei E agora eu tô focado em Battlefield Então, Battlefield 1 É um jogo que eu lançou esse ano Lançou agora recentemente Lançou no dia 21 No mês passado, né De outubro Que foi o mês do meu aniversário Mano, e Battlefield 1 Tá me agradando muito O jogo que tá muito foda Que foi voltado ali, né Pra aquelas guerras antigas E tal Aquelas armas antigas Mapas no estilo antigo Aquela ambientação antiga e tal Da primeira guerra mundial E o jogo foi muito top E eu gostei bastante E estou gostando do jogo Eu estou jogando pra caramba E é um jogo que me agradou bastante E lançou esse ano, galera E eu ainda continuo jogando ele Battlefield 1 Outro jogo Que, obviamente Eu joguei ele só na casa De um amigo mesmo Mas Eu não joguei ele assim Aqui em casa e tal Porque eu não tenho esse console Mas é um jogo Que eu curti muito Não joguei muito Joguei pouco Porque eu não tenho o console Pra jogar esse jogo Mas foi um jogo Que eu assisti muito o vídeo E curti muito Tudo que eu vi Que é o jogo Forza Horizon 3, galera Lançou esse ano Exclusivo do Xbox One Na minha opinião Forza Horizon Ultimamente está sendo a franquia De jogos de corridas Minha favorita Forza Horizon É a minha franquia de jogos De corrida favorita Estou repetindo de novo Só pra consertar o erro Que eu cheguei a me travar Com a língua ali Mas enfim Então galera Eu sou muito fã de Forza Horizon Eu joguei o 1 Joguei o 2 Inclusive eu zerei o Forza Horizon 1 E o 2 No Xbox 360 O Forza Horizon 3 Não joguei assim muito E zerei Claro, principalmente Porque eu não tenho o Xbox One E meu PC Não tem um Não roda Forza Horizon 3 Que é através do Windows 10 Então eu não pude jogar E nem zerar E desfrutar desse jogo Mas eu assisti muito o vídeo Joguei ele um pouquinho E eu gostei muito do que eu vi O jogo ficou lindo Os gráficos Corrida naquela parada Mundo aberto Aquele modo livre do jogo Aquela liberdade Que o jogo tem E sério Eu sou suspeito pra falar também De jogos de mundo aberto E eu gosto de jogos de corrida Ainda mais daquele estilo Gráfico bom Mundo aberto Liberdade Customização de carros Vários carros Vários objetivos Missões Corridas Eventos Mano E sério Forza Horizon 3 foi foda Eu curti muito esse jogo Foi lançado esse ano também No dia 27 de setembro Certo Então Outro jogo também Que eu anotei aqui no meu bloco de nota For os jogos que eu selecionei aqui Que vem na minha cabeça Às vezes tem outros aí Que eu não lembrei Depois eu trago parte 2 dessa lista O outro jogo também Que eu curti muito esse ano 2016 Galera Foi o jogo Eu ia falando mesmo Farquay Primal 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 Eu falo Primal Farquay Primal Que é aquele jogo Que se passa na ideia da pedra E tal Eu curti bastante Não quanto O Farquay 3 E o Farquay 4 Eu gostei mais dos anteriores Mas o Farquay Primal Também ficou da hora Pra caramba Eu também sou suspeito Pra falar de Farquay Os últimos que saiu Eu sou muito fã de Farquay Eu curto pra caramba E claro O jogo também É de mundo aberto E tem uma liberdade ali Aonde o jogo é de mundo aberto E você tem aquela liberdade De exploração no jogo Pode ter certeza Que a maioria dos jogos Me agrada Porque eu curto muito jogos Nesse gênero Então o Farquay Não é diferente O Primal Que foi o último que saiu Eu tô jogando ele Não zerei ele ainda até hoje Porque tô meio sem tempo Mas o jogo Tá muito da hora E foi um dos jogos Que me agradou muito Esse ano de 2016 Eu gostei bastante dele E Farquay Eu sou fã também Pra falar Então eu gostei demais De Farquay Primal Ainda falta zerar o jogo E tal Mas eu tô mais da metade O jogo é bem da hora Mesmo ali E tal Tem várias Arco e flecha Armas e tal Você mata os animais Pra poder pegar É... Como é que fala? Recursos e tal No jogo você Vai atrás de recursos Pra você se sobreviver Ali No lugar do jogo Onde ele se ambienta E isso é muito da hora Eu curto o jogo Nesse estilo também Então é um jogo Que eu gostei muito Tá? Esse ano Agora galera São jogos Que eu vou falar Aqui citar pra vocês Que são jogos Que eu ainda quero jogar Esse ano Que lançou esse ano Jogos que... Uns que já lançou Outros que ainda vai lançar Esse mês ainda E no mês que vem Acho que tem algum dos meses Se eu não me engano Tem um do mês que vem Que é dezembro Que são jogos Que eu não joguei Que eu quero jogar E eu tô esperando muito Pra testar esses jogos E espero que sejam bons São jogos... Agora esses jogos Que eu vou falar A partir de agora São jogos que eu não Me desfrutei Pra falar assim Se eu gostei mesmo E tal Mas são jogos Que eu estou no aguardo De testar e ver Como é que ele tá Porque eu curto a franquia Certo? Então eu vou citar Aqui no vídeo E até porque São jogos de 2016 Certo? Um deles é o jogo Watch Dogs 2 Galera Esse jogo aí Vai estar chegando aí Esse mês No dia 15 Não sei que dia Esse vídeo está saindo pra vocês Se eu não me engano Esse vídeo está saindo pra vocês No dia 9 de novembro E no dia 15 de novembro Vai estar saindo o jogo Watch Dogs 2 Eu tô esperando bastante Por esse jogo Ele tá com a hype até alta O primeiro Eu gostei Apesar de que recebam as críticas E tals Mas eu gostei do jogo Eu zerei E o Watch Dogs 2 A Ubisoft aprendeu ali Com as críticas Pra poder melhorar Então eu tô confiante Que a Ubisoft fez um jogo top E que esse Watch Dogs 2 Vai ser bem da hora E eu tô aguardando muito Por esse jogo E com certeza Eu vou tentar pegar ele No dia do lançamento Assim que eu pegar Eu vou trazer o gameplay dele Aqui no canal No dia 15 de novembro Beleza? O Watch Dogs 2 É um jogo que eu tô aguardando muito Ele está prometendo pra caramba Um jogo também Que é de mundo aberto Que você tem a liberdade Pra você fazer Explorar o que você Pode fazer ali no jogo E isso é muito da hora E eu curto demais jogos assim Como eu já disse Então O Watch Dogs 2 Não é diferente Eu aguardo muito por ele Certo? Outro jogo galera Que já lançou Também Que eu ainda Quero pegar E testar Que eu tava Com muita vontade de jogar Que eu espero bastante Que é um jogo Que eu comece a jogar Que eu passe a gostar Que eu ainda não joguei ainda Mas eu vou falar Só porque é um jogo Que eu tô muito afim De jogar mesmo Então eu coloquei Nessa lista Que é o jogo Titanfall 2 Pela primeira vez Titanfall Agora chegou no Playstation 4 Eu vou poder jogar ele No Playstation 4 Porque eu não tenho Xbox One Porque o primeiro Só tinha no Xbox One O primeiro Então Titanfall 2 Tem no PS4 agora E eu vou pegar ele ainda Titanfall 2 Eu curto pra caramba Não joguei o 2 Mas joguei o primeiro Eu gostei muito do jogo Só achei ele um pouco Meio repetitivo E um pouco enjoativo Mas eu desfrutei muito do jogo O jogo ficou muito da hora Quero jogar o Titanfall 2 Que já lançou no dia 28 Do mês passado No mês de outubro Dia 28 Dia 28 de outubro E eu quero pegar ele Eu quero jogar E é um jogo Que eu gosto muito Então espero que eu vejo Algo que me impressione Em Titanfall 2 Que lançou também este ano Galera E outro jogo galera Pra finalizar Nessa lista Que também eu ainda quero pegar Que eu tô Assim Muito ansioso pra jogar Então Ele vale colocar na lista Porque são os melhores De 2016 que eu aguardo Eu já joguei e tal Minha opinião Claro Que é os dois novos Call of Duty Quanto o Infinity Warfare Quanto o Modern Warfare E Remastered Que é o primeiro COD Aquilo antigo Bom Principalmente o Call of Duty antigo Lançou já Lançou no dia Acho que foi dia 4 Desse mês agora De novembro É foi Dia 4 desse mês De novembro Que lançou E esse vídeo Tá saindo pra vocês No dia 9 Eu ainda não estou com o jogo Pretendo pegar ele por agora Já os dois novos CODs E Eu tô esperando muito Pra jogar eles Não tanto o novo Que é o novo COD Que é o Infinity Warfare Mas quanto o antigo Porque os dois Vêm junto Na edição Legacy Que vem os dois junto Eu tô mais ansioso Pra jogar o antigo Que é o remasterizado Porque é o COD antigo Do passado Que tem aquele estilo De armas antigas Ali e tal Com a versão refeita Ali com os gráficos Mexidos e tal Renomeados e tal E é esse que eu tô mais Ansioso pra jogar E eu tenho certeza Que eu vou gostar De mais do jogo Porque hoje eu joguei A campanha dele Não cheguei a jogar Na época E agora como saiu A versão remasterizada PS4, Xbox One E tal Nova geração Tá muito top Eu já achei vídeos Dele no YouTube E eu gostei muito Do que eu vi Então com certeza Vai me agradar muito Eu preciso jogar esse jogo E é um dos jogos Que tá sendo um dos melhores Esse ano 2016 Pra mim Certo? Já o novo COD O Infinity Warfare Também que vem Lançou os dois juntos Aí praticamente O Infinity Warfare Eu fiquei com o pé Um pouco atrás Porque ele ficou Meio futurista demais E os novos COD Estão ficando Muito futuristas Os antigos Eram mais nas pegadas De Guerra Mundial Agora os novos COD Estão vindo Naquela pegada Muito futurista E aquilo não tá Ficando muito legal Sabe? Tá ficando um pouco Já enjoativo isso Então não me agradou tanto Mas eu preciso jogar Pra ver como o jogo tá Mas parece que não está ruim não Parece que tá até bacana Falta jogar ele pra ver Certo? Então galera Essa é a lista dos jogos Na minha opinião Que eu joguei Gostei Curti muito Os melhores jogos Desse ano de 2016 Que eu já joguei Zerei E outros jogos Que eu ainda falto pegar Que eu espero muito Que são os melhores Na minha opinião Pra este ano de 2016 Estamos em novembro Mês que vem Dezembro Final do ano E claro Eu falei todos os jogos Que lançaram durante o ano Que me agradou mais E claro Incluindo os desse mês Que ainda vai lançar E também Do mês que vem Não Do mês que vem Até que não Tem um The Last Guardian No mês de dezembro Que vai lançar Mas eu ainda não sei Se eu vou pegar ele Não tô aguardando muito não Mas ele é exclusivo Também de peso No PS4 Certo? Então galera É isso Que eu queria comentar Com vocês nesse vídeo Fala em vocês aí Nos comentários Eu quero saber de vocês Quais foram os jogos Que lançaram esse ano Que vocês pegaram E vocês gostaram muito Comenta aí embaixo Eu quero ver o comentário De vocês Beleza? Então é isso Então galera Eu vou finalizar o vídeo Então Muito obrigado Todo mundo que assistiu esse vídeo Deixa aquele like aí embaixo Pra ajudar aí Na divulgação do vídeo Compartilha aí o vídeo Pra ajudar na divulgação Me segue aí embaixo Nas redes sociais Snapchat, Twitter, Instagram Lembrando que no Snap Eu respondo geral lá Então se vocês quiserem Me adicionar lá Eu respondo vocês lá E tal Tá aí na descrição E é isso então galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Valeu, falou e fui! Tchau Tchau Tchau